Hoje nós simplesmente vamos atrás do pokémon lendário, incrível, é muito raro dar um de pokémon serp, o Charmander Sem um pokémon que vai levar horas e horas pra gente capturar, é um pokémon muito raro de se encontrar e vamos atrás dele Além de ir atrás dele, vamos ver se nós pegamos ele com uma natura boa, com um level bom e vamos ver se nós conseguimos evoluir ele pra simplesmente um fucking Charizard pra nossa equipe E vamos também atrás de outros pokémon Fala pessoal, e aí? Tudo bem? Com vocês aqui é o PG, trazendo mais um vídeo pra vocês Galera, o vídeo de hoje, nosso objetivo é um simples, mas também um dos mais difíceis de todos Simplesmente vamos em busca de obter o nosso Charizard Sim galera, eu não tô falando Charmander ou Charmelo, mas sim Charizard Ah, tem que pegar desde o Charmander, evoluir e tudo mais Eu quero fazer o próximo vídeo da Mega, não sei se o próximo vai ser da Mega, porque a Mega vai ser trabalhoso até demais Mas quem sabe no próximo vídeo nós focamos em ter nossas Megas evoluções E outro detalhe importantíssimo galera, eu não sei como que vai funcionar, mas alguns participantes tiveram alguns problemas, então não vão participar da série Algumas coisas da série vão ser mudadas e eu vou ter que estar estabelecendo novas regras, novos objetivos no geral Mas tá, assim, no geral, no geral mesmo, assim, nós vamos pegar o Charmander Eu vou começar em busca dele agora, eu não sei qual vai ser o time de tempo, horário, que eu vou conseguir achar ele E depois que eu, quando eu encontrar ele, eu volto galera, porque pode levar um tempão pra gente encontrar Mas assim, só pra avisar, já estamos aqui com o nosso queridíssimo Sindakyu Eu queria pegar todos os de chamas iniciais? Quero Se eu conseguir pegar todos os iniciais de chamas, ótimo, excelente Falta só o Sindakyu, deixa eu ver aqui, não, o Sindakyu não, só falta aqui o Charmander E o, e o, e esse daqui, o Torshki, e esse daqui, esse último aqui, então falta dois, três no total Não, esse daqui não, esse daqui eu já peguei, não, esse daqui foi, ó Já peguei esse, né, que é o macaquinho de fogo Já peguei, falta esse E, ah, falta o Charmander, falta só dois galera, o Charmander e o Torshki Então eu vou em busca dos dois, que é, claramente, eu quero, se só pegar o Charmander, ok, objetivo concluído Mas eu vou tentar pegar os dois aqui, vamos ficar em busca, olhando aqui, pra ver se expondo algum Charmander Se for Shiny, perfeito, mas vamos aqui começar a nossa busca em, em busca do Charizard Então galera, voltando aqui, ó, só pra confirmar que tá gravando Charmander, espalou, menino, é tetra, fi Charmander, 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 Charmander Aqui ó, pegamos ele, fi, o objetivo do vídeo foi rápido e preciso, galera Vamos pegar de primeiro, pô, deve ficar primeiro, né, meu parceiro, velho Eu tava aqui ó, pô, entra aí pra equipe Tudo ele vai gravando o Weary como um divino Pokémon Charmander, 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 eu toco no ultra-ball de você, meu fi Tá, claro que eu não acho que eu vou achar o... Ele sumiu? Ah não, ele entrou na Pokébola, entendi Foi a animação dele entrando, eu quase morri do coração, galera Eu, por um instante, quase morri do coração Eu acho que eu vou chamar ele pra uma batalha e tentar Foi uma foda que se bugueu o sistema de batalha Porque o sistema de batalha tá bugando, galera Olha isso, eu toco a Pokébola e ele fica invisível E ele pode ficar ou não Tá, sim, ó, vou ser sincero com vocês, galera Eu não esperava achar o Charmander, eu tava falando com o Naoki agora E do nada, eu, pá, Charmander Eu, pô, eu nem tô gravando agora E foi nesse intuito Assim, eu, eu acho que lá, ou lá Opa, pegamos, galera Ou lá, agora nós pegamos, não pegamos, não pegamos Galera, nós conseguimos que o Charmander Eu vou ver se eu acho o Blaze ou o Torchic Pra fechar Mas eu não vou garantir que nós vai achar Mas o objetivo principal, pegar o Charmander Já foi concluído Agora vamos ver se nós, vou dar um tempinho Ver se eu acho o Torchic Se eu não achar, eu vou tentar Tá upando o Charmander aí com vocês aí Então, pessoal, voltando aqui Nós, basicamente, conseguimos nosso primeiro objetivo Que foi o Charmander Mas, assim, não achei os outros iniciais de fogo, assim Meu plano é continuar buscando eles? Não Evolui o Charmander para Charizard, galera Quem sabe nós fazemos um Mega Charizard futuramente Tá bom? Assim, de início, galera Eu vou lá pegar meu Charizard Eu tô aqui na casa do Naoka Ele fez tudo, velho Ele propôs o meu trabalho Eu vou ter que estar aqui na nossa equipe E vamos upar ele Pra gente upar ele, claramente A gente vai ter que fazer alguma coisa mais Iniciada Que vai ser o quê? Mover o nosso... Mover não Batalhar com alguns Pokémon de level alto aqui Pra gente evoluir De início aqui é simples Batalha, derrota, ele vai upar Consegui fazer ele upar Ai, no level 17 Se eu não me engano Ele evolui pra Charmander, galera Tá, o Charmander já... Ok Se eu achasse um treinador aqui Seria melhor ainda Mas eu acho que, tipo... Deixa eu ver se eu tirar essa chuva aqui Se eu tirar essa chuva Eu acho que a situação melhora um pouco pra gente, né? Vamos ser sinceros, pô Esse chuvinho é chata E assim, achando treinador Vai dar muito mais XP do que atualmente Olha a casa do Hero Estou construindo um pouco a pouco O Hero está construindo essa casa E está ficando bem bonita, galera Bem bonito Vamos dar uma andada Dar uma procurada aqui Vamos evoluir também nosso Dragonite, galera Igual eu disse Ah, não está bugado no level 50 Então eu vou ter que usar o Criativo pra evoluir Sim E todo mundo que tiver Dragonite e tudo mais Que tem que evoluir usando o Criativo Vai usar Eu acho que eu vou evoluir o Dragonite Mostrando aqui pra vocês E aqui pra vocês verem Como que eu vou ter que fazer no Criativo Eu vou fazer isso também com o do... Do Naoki, não Do Yuki Basicamente aqui também E outros, tá? Mas basicamente o que? Vamos mudar aqui rapidinho Mininho Então, pessoal Voltamos aqui Já peguei aqui os doce raros Vou mostrar pra vocês o sistema Que eu acho que talvez vai dar certo Pra evoluir ele Vamos ver se ele está aqui Não, ele não está aqui Primeiro vamos mover aqui Vamos trocar os Pokémons que nós temos Pra gente pegar esse Dragonite É Dragonair E evoluir pra Dragonite E depois vamos evoluir o Charizard Futuramente eu planejo Ter um time totalmente de Dragonite E o campeonato Eu não sei como está rolando Porque o pessoal está muito sem tempo Pra fazer o campeonato Então eu vou continuar com meus vídeos normais Sem o campeonato Mas possivelmente Entre amanhã ou hoje Eu já gravo o campeonato Eu acho, né? Se tudo der certo Mas vamos continuar aqui Pô, sempre erro no último É o último, velho É o último slot aqui Vamos soltar ele aqui Beleza, soltamos Você pode ver que não dá pra ele evoluir Beleza? Vamos dar aqui Ué, 15? Ah, esse daqui não é o Dragonair Que era meu Meu Dragonair Ele está level 40 e pouco Isso aqui, PC Ok Level 50 Deixa eu ver se eu acho o Dragonair Que é meu Ok Aqui, ó Dragonair level 50 Ok, é isso Agora finalmente nós já chamamos Eu quase confundi Isso que dá ter dois Do mesmo tipo Basicamente, tá? Aqui, ó Level 50 Não dá pra evoluir Vamos confirmar aqui Mas se eu não me engano Não dá pra evoluir Não dá Ok Vamos fazer ele Vamos dar os dois pra ele Aqui, ó 1, 2, 3 Fica parado, meu filho 4, 5 Ok Agora é pra ele evoluir Vamos ver se ele evolui Agora deu, tá vendo, galera? A única maneira de evoluir Ele foi fazendo essa maracuta aí Usando o criativo Porque já tô deixando bem claro O que eu fiz pra vocês na série Pronto Tamo aqui com o Dragonair Eu acho que ele vai De evoluir pra Dragonair Agora realmente ele voltou Como Dragonair Vou tentar fazer uns testes aqui Vou entrar na batalha aqui Com o Pokémon aleatório Olha, ele tá level 55 Vamos entrar no Pokémon aleatório Em batalha Pra ver o que acontece Deixa eu ver aqui, ó Vamos entrar em batalha aqui Com esse Pokémon Só pra entrar mesmo aqui Vamos chamar o nosso querido Dragonite aqui Vamos chamar aqui o Dragonite Que eu acho que ele tá level 55 aqui Vamos fazer ele batalhar aqui e tal Vai batalhar normal aqui Vamos só, só, só pra gente Fingir que Fingir que o Pokémon não evoluiu Vai aqui, ó Dragonite Ataque ele Pô, Dragonite Pô, Dragonite Acaba com o bicho Mas só manda um ataque de dragão Pronto, acabou Deixa eu ver se ele voltou Se ele tá level 50 E tá level 50 Tá vendo, galera? Agora ele voltou pro level 50 Mas tá evoluído Então foi basicamente O que nós fizemos Pegamos aqui o Doce Rara Isso eu vou fazer com todo mundo Que tiver Dragonite Qualquer Pokémon que evoluiu Ali acima do level 50 Porque, querendo ou não Que é um bug da Adon Não é um bug, tipo assim Não é uma coisa que nós fizemos Então, tipo assim Pra todo mundo ser justo Então todo mundo que precisar evoluir Através de XP Além do 50 Vai ter o direito De ganhar Doce Rara Até ficar o level necessário Pro Pokémon Porque depois volta pro 50 mesmo Então não faz mil Não é diferença ser o Palen Do 50, entende? Fica bem na meia Aquela mesma Mas tá Tão procurando treinador Por enquanto nada Mas vou dar um procurado Depois eu volto Então, pessoal Voltando aqui Nós achamos aqui Alguns NPCs Tem na equipe Rock Tinha uma menininha aqui Vamos enfrentar eles Eu acho que pra essa menininha aqui O importante é o XP Tô nem focando tanto no Vamos dizer, em si No que eu vou ganhar de dinheiro Eu quero XP, galera Opa! Já aprendeu um novo ataque Beleza Vamos ver o que ele tem Pra me oferecer aqui O Charmander Nem sei que level ele tá Marque seja pelo menos Perto de evoluir Ok, vamos ver Que level o Charmander ficou O Charmander tá no level Opa, 9 não É level 15, galera 15 não É 17 que ele evolui Então vamos continuar aqui Tá, primeira evolução dele Já tá praticamente garantido Aqui, né Essa menininha tá dando XP E o nosso Pokémon Pô, ah O Chincharnel Infinite É muito roubado Tá usando somente O ataque de braço E tá eliminando A maioria dos ataques Ok, beleza Ih, ele misturou E eu acho que esse daqui Que é o Ok, vamos testar aqui Uma coisa Deixa eu só Eu não quero mais Evoluir o Houter, galera Eu vou guardar o Houter Porque eu tenho que ver Certinho os poderes dele Pra gente evoluir pra Gengar Que não vai ser Deixa eu ver aqui O Charmander tá aqui Opa, deu uma bugada legal Aqui, como vocês podem ver Esse daqui eu acho que é lag Mas tá Agora o nosso Charmander Vai evoluir pra Charmellion Evolua, meu filho Evolua e mostra o seu poder Tum, 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 tum Galera, sim Simplesmente Vai ter um fucking Charmellion já Porque igual eu disse Esse item de XP Ele é muito roubado Ele é muito roubado Nós estamos aqui com o Charmellion Pô, ele tá firme e forte Agora vamos continuar a luta com ela E assim, galera É um item roubado Simplesmente é isso É muito roubado esse item, galera Você vai ver Charizard já tá aí Nós já conseguimos chegar O level 15 Possivelmente vai conseguir Chegar o level 30 Logo, logo E tal E assim por diante Ó, o Charmellion Já tá no level 20 Então vamos continuar aqui, galera É porque assim O item de XP Ele é muito forte Porque ele Além de transferir o XP Ele transferir tudo Ele reparte a quantidade de XP Que cada um ganha E querendo ou não Pro Charmellion Que tá no level baixo Ele ganha bastante XP Faz com que ele evolua muito fácil Então cada batalha Pelo menos dois levels Ele vai estar evoluindo No Pokémon, né Ele pode evoluir Até mais de dois levels, né Deixa eu ver aqui O Charmellion Tá em que level Tá no level 23 Level 23 Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Só o Snolok também tá evoluindo Mas o Snolok também não faz diferença Porque ele não vai ser principal No nosso time Eu acho que ele só prende esse ataque aqui Tá, beleza Eu acho que agora ele tem Ataques de fogo Deixa eu ver Se continuar assim Daqui a pouco eu vou usar Só o Charmellion mesmo Vou até guardar o Infernoipo E vou deixar o Charmellion Como principal Pra ele mesmo decidir Suas batalhas Porque querendo ou não Ele tá muito forte Tá, eu vou usar esse daqui Atacar É o ataque mais fraco dele Ok Vamos meter um brasa de novo Ok Tá no level 25 Charmellion já tá no level bom Tipo, eu tenho que ver Que level é os Pokémons dela Tá, beleza Esse primeiro Pokémon aqui É level 35 Então deixa eu ver se não Compensa ainda Pô, beleza O segundo Pokémon Level é 35 Então a forte de level Dos Pokémons dela É level 35 Então tipo assim Charmellion tem que tá Pelo menos no 35 Ou um pouquinho mais pra frente Pra ele poder Tancar esses daqui melhor, né Não quer dizer que ele não vai Tancar Mas pra ele tancar Muito melhor aqui Basicamente Porque querendo ou não Se eu não usar um ataque aqui Como o brazo Ou coisa do tipo Mas se ele seja level 50 O meu Pokémon ainda assim Não vai conseguir Destruir todos aqui, ó Ok Já deve tá no level 20 Alguma coisa Tem que ver aqui, ó O Charmellion logo Vai estar adequado Pra enfrentar essa daqui, ó Mas tem aqui o Lança Chamas Galera clássico aqui dele Chamas de novo Beleza, fechou De novo enfrentar ela Já Pokémon que tava O pano pro level 50 E assim, galera Esse é o ciclo de evolução Charmellon, tá Eu vou tirar o Arranhar Acho que ele aprendeu Dragão Acho que é Não lembro qual que é o poder Desse aprendeu Mas ok Porque agora ele tá Mais do que na Forte suficiente Pra enfrentar Deixa eu ver que level ele tá Ele tá level 30 Minha impressão Ele tá level 30 Vai É level 31 Vamos ver se Se ele consegue lutar Vamos ver se ele consegue Se ele consegue lutar Ótimo Senão ele tá Bem ferradinho Tá ok Vamos aqui Vamos lutar Vamos ver se ele vai usar Lança chamas Vamos ver se ele derrota Com lança chamas Parece que não galera Ele causa dano? Causa Mas tankar Derrotar Derrotar Ele não consegue Ó galera Ó ele derrotou um Sofreu Sofreu pra derrotar um Galera Então foi basicamente isso Foi um certo sofrimento Pra derrotar esse daqui Vamos ter que mudar Pro infinito de novo Galera Vocês podem ver Que o Charmello No level que ele tá Apesar de estar no level 31 Você pode ver que ele tem Certa dificuldade De enfrentar certos pokémons No geral Então tipo assim A dificuldade que ele tem Acaba sendo uma dificuldade Vamos dizer Muito Vamos dizer Muito ruim pra gente Agora ele tá level 35 Que eu não acho Ele tá level 32 Mesmo ele tá no 32 Outros estão no 35 Ainda assim ó Você pode ver que tem uma diferença Muito grande Eu não consigo estar usando ele Aqui no geral Continuar aqui Se eu não me engano O Charizard já evolui Pro level 36 Eu posso estar falando besteira Mas eu acho que é 36 Não tá tão longe assim Não vai conseguir aqui ó Deixa eu acabar com essa daqui Acaba com essa Eu acho que assim Dessa daqui vai ser a última vez Que eu vou conseguir usar o Infernape O resto eu vou ter que tá fazendo Tem que tá curando o Infernape Pra me usar Então assim Deu pra gente fechar aqui Mas tá Vou lá curar rapidamente Não sei se a menininha Vai tá aí daqui Acho que o carinha da equipe Rocket É uma grande chance dele tá aqui Sim No geral Vai ser esse daqui galera Vai ser realmente esse daqui Tá curando aqui ó Temos aqui ó Parece que beleza Vamos tentar mandar Deixa eu ver Ele tá aqui level mesmo agora Deixa eu ver Tá level 33 Vamos mover ele Não tem que mover ele É Vou mover ele Não vou mover esse daqui Porque sempre buga Vou ver assim Nunca consigo mover o primeiro Tá movemos Ok Vamos batalhar Ok Vamos tentar Vamos tentar acabar com esses caras daqui Lanças chamas Conseguem um level bom Pode ver que os caras Como não é da tipagem de planta Nós tem um pouco mais de dificuldade Pra enfrentar Não quer dizer que seja impossível Mas assim A dificuldade nós tem certa dificuldade Ok Level 34 Charmeli Vai ter aqui Deixa eu só acabar com esse Ginga Possivelmente ele vai upar já pro level 35 Logo logo Vamos aqui ó Se ele evolui Vai Não foi O cara acabou com o meu O Ginga acabou com o meu Com o meu queridíssimo Scissor Scissor não É Com o meu queridíssimo Fernape Vai Deixa eu só tirar essa chuva galera Pra melhorar a visualização de vocês aqui No geral Que a situação não tá nem um pouco maravilhosa Aqui Vamos ver se acaba com ele Foi-se noturna Escuridão eterna Vai 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 Que escuridão eterna Acabou Ué Tem mais Pokémon ainda E vê esse cara tem muito Pokémon O cara não tem um, dois, três não Ele é um time de seis Pokémon galera Tipo assim Ele tem um time muito forte aqui Vamos ver Foi-se Vai acaba com ele Foi-se Não Não acabou velho O cara ainda tem O Pokémon ainda tem vida O Pokémon tá tancando Tá tancando velho Tancou bonito velho Deixa eu ver quantos Qual é o nível do nosso queridíssimo aqui Tá no level 35 Acho que 35 não é 36 se eu me engano Vamos ver se 35 evolui Não evolui ainda não Dá pra lutar? Dá pra ele lutar Vamos ver se ele lutar Eu achei que ele dava Que ele conseguia lutar Mas parece que não Vamos ver aqui Vamos aponhar aqui o Cypher Talvez o Cypher dê pra lutar Porque os Pokémons do meu oponente Tão tudo level 45 Pô 45 é foda velho Acho que os caras Tavam level 30 Mas não Mas os caras Tavam level 45 Eu quero ver quando tiver Pokémon do level acima dos 50 Aí ferrou pra gente bonito velho Ferrou bonito Porque querendo ou não Os Pokémons do level acima dos 50 Você vai ter que usar puramente Tipagem de vantagem Pra gente conseguir assim Tá terminando E eliminando os inimigos É basicamente isso Vai ser puramente tipagem Tipo assim que nem Ah tipo planta Tipo aqui Eu vou tirar esse Dragon Fire Porque o poder dele é só dragão Mas eu acho que aqui Basicamente acabou né Pô Se que efetivamente Ele joga o povo level 36 Mas vamos continuar aqui a luta né Pra gente acabar com tudo de uma vez Aqui Foda que os Pokémons dele Tão muito level muito alto Se tivesse level baixo Até que valeria muito a pena lutar mano Mas galera Vocês podem ver que Tô levando bastante dano Sezer tá tankando bonito Mas ainda assim Tá difícil demais Enfrentar os Pokémons dele Como os Pokémons dele São tudo level alto E acabam causando Acabam fazendo com que Eu sofri mais do que o normal Do que o necessário Mais do que o necessário Vamos ver se esse ataque de fúria Vai funcionar Tirou quanto? Tirou 40 de dano Ok 40 já é um dano bom Tirar 40 de novo Ficou com 7 de vida Ok E agora acaba com ele O último ataque Acabou Acabou galera Acabou Agora é só curar E vamos ver Vamos pro LD aqui Vamos dormir na verdade Eu acho que é melhor dormir Dormir na cama dos outros aqui Mas tá bom É cama emprestada Então vamos dormir aqui Pra gente evoluir O nosso Charmander Pra Charizard galera Então assim Vai já basicamente Fechar o vídeo aqui né Possivelmente eu vou Dar pra gente evoluir Eu acho que a chance de não dar É quase impossível Mas aqui tá aqui Aí nós vamos clicar aqui E vamos evoluir galera Então assim Num vídeo capturamos Os dois Charmandas Conseguimos evoluir Do Charmander para o Charmander Do Charmander Agora para o Charizard Vamos fechar com um lindo Charizard no nosso time Sim galera Conseguimos o nosso Charizard querido Agora só falta um tipo Fogo pra gente fechar O time inteiro de fogo Então tipo assim Vamos aqui ó De brindezera Sim da Quill Temos também o Infernei Que tá comigo Charizard também E aí agora vai faltar Só o Torch aqui Pra gente fechar Basicamente esse foi o vídeo Eu espero que tenham curtido Não esquece do like Vê no canal Vê inscrito e compartilhar O vídeo com todo mundo Tá bom galera Eu fui Até a próxima